a partir de agora OhAhDij que elas gostam Tocando pra voce ppiplayer rorte hmaela ai 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 i Mané, os diferentes não podem ficar perto dos iguais Simplesmente porque ele é diferente Viranhão tá na área, hein? Vai Zê, vai Zê, vai Zê, vai Zê, vai Zê, vai Zê na Glock, corpão adaptado Nossa É抓 de Loge Fode com onVapor, o gerente com os soldados O digoI do YouTube, é roubo Matam Corona Sem amor, vem pra cá sem sentimento Toma Dona Jiolzinho ele é puta Jiolzinho ele é puta Se geographicalmente De quem não tá em nada Olhou pra gente Será safada Hogo으�na de frente Só quer saber das oitada Fazer o que? Se ela é mamada Vem sentando, vem sentando Vem sentando, vem sentando Vem sentando, vem sentando Olha o tamanho da piroca que tá te machucando Vem sentando, vem sentando, vem sentando Vem sentando, vem sentando, vem sentando Olha o tamanho da piroca que tá te machucando Antigo a não me queria, não me deu uma atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e vou chegar Manda pra eu Joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando Vem sentando, olha o tamanho da piroca que tá te machucando Pensando, 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 pens Seja bem-vinda, Lá 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 Todos rios no chão Quê deixar aqui a flexão Seja bem-vinda, Lá 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 Todos rios no chão Quê deixar aqui a flexão Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na lula Tu vai deixar a voz doce no chão Deixar aqui a reflexão Hoje eu não tô pronta, é vazio Pode crer, hoje eu tô pras folhas Sou de por sete, trabalho pro chefe Eu não danço, vai nessa coisa Tá imbazada na galera Vai ser emocionada, levando a risco e não brinda mal Então vai ser subazido, é vale de favela Vamos quebrar tudo, mozão Mané, os diferentes não podem ficar perto dos iguais Seja bem-vinda na lula Eu não danço, não danço, não danço Eu não danço, não danço, não danço Eu não danço, não danço, não danço Eu não danço, não danço Eu não danço, 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 não danço, não danço Imbéu Vou no alto, deslizo, desco, eu subo Então me lança minha intima em movimento com a cara Vou no alto, deslizo, desco, eu subo Então me lança minha intima em movimento com a cara E eu vou afim Ela vem fazendo, faz o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- concurrent Ela faz o-o-o-o-o-o-o-o-o-ro-写ana Ela faz o-o-o-o- Show-Rpa Oh, pira-não, canária, heinbo Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Seu bebê pode botar, eu sei que tu quer me ter Parou na minha locada, tá pitada e tu vai ver Onde você vai parar, vai do outro lado cheio Seu bebê pode botar, eu sei que tu quer me ter Seu bebê pode botar, eu sei que tu quer me ter Você não pode reclamar porque a tropa vai bater Seu bebê não sei parar, até o dia amanhecer Você não pode reclamar porque a tropa vai bater Eu cabe o meu nariz, ganha, pra dinamarca, eu cabelo na rainha Ela joga no cara, ela me vê um cate da p3, ela se deram para Toda safada, 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 bota lá em casa, lá em casa Pede que bota até de madrugada, senta por cima e tira minha marra Toda safada, 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 safada Ela joga no cara, ela me vê um cate da p3, ela se deram para Toda safada, 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 safada Enquanto a vinha do salão, manchada, me faz dano, me sentada Mas é, os diferentes não podem ficar perto dos iguais Simplesmente porque ele é de ganheiros Eu vi que ele é foda, eu vi que ele é foda 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 Tu é brisa Que elas gostam que empurra Que elas gostam que machuca Só chamo ela de puta E não pode parar Tu vivendo na suruba Tu comendo várias bonas Quer sofrer de arruma Não dá pra nada O negócio é maldade O negócio é maldade O negócio é no esplanar E esse é DJ RùDine, do Youtube O DJ que elas gostam Péte um pouquinho aí Péte um pouquinho aí Péte um pouquinho aí Péte um pouquinho, p paraer Péte um pouquinho aí Péte um pouquinho p'ra mim Péte, p 61 002 Que elas gostam que empurra, que elas gostam que machuca Só chamo ela de puta e não pode parar Estou bebendo na turuba, estou comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, então deixe de entender Que o negócio é mentir, que o negócio é maltratar Que o negócio é não esloanar, lá tu tá de ver Mané, os diferentes não podem ficar perto dos iguais Simplesmente porque ele é diferente Escorregou abaixo Fudeu Taca, te taco na chapa, te taco na boca Taca, te taco na boca Ei, caralho, novinha, mal Nem preciso de pig, ela vem por cima da que eu Nem preciso de pig, ela vem por cima da que eu Taca, te taco na puta BALANÇA CHORAMBRA CAQUASTA BALANÇA CA-CAQUASTA BALANÇA BALANÇA Esforregou abaixo Pega puta Pega puta BALANÇA TAMMO 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 VÁ COMERCHAR VINAL DICAMA VAIL DINFAHV A MÃO DELA ANÃÇA TAMMO TITI Que manda pra ela, oi caralho novinha mais Vem pra esse doido e pique, ela vem por cima Vem pra esse doido e pique, ela vem por cima Vai começar a potaria do jeito que ela Covinha linda, que mora aqui no ato Tá feio de bota no mato, valeu E eu não sou, não sou, não sou, não sou Se for ovinha se for o meu pai Vem pra aqui no Brasil, vamos fazer sacanagem Sei que você tem um parque, então salta o pato Pode vim, pode vim, pode vim, pode vim Meio puto na Amsterdã, então Meio puto na Amsterdã, então Ela traba o centro da pato da vaca Ela traba o centro da pato da vaca Ela traba o centro da pato da vaca Ela traba o centro da puta Você que é o quebra, se guarda Você que é o quebra, se freio da vaca O que feria que sou o hominado de namorada O que feria que sou o hominado de namorada O que feria que sou o hominado de namorada Vamos conversar, pode ganhar do jeito que há A jovinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papo no ato da luta Com o outro som, o cedo do topo Só que o loguinho assim que eu vou agar Vem e bota aqui no Brasil, vamos fazer bacanagem Sei que você tem um parque, então salto pra mim Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Meio puto na amsterdã, então Meio puto na amsterdã, então Ela trabalha com a amsterdã, então Sai na rama, vem, vem, vem Sai na rama, vem, vem Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Ela é pra os caras que pode proporcionar Se ela vem pra mim, ela não vive E o presente da baleia, umas peças de crime Ela é da sua, vem pro morro pra sentar Ela é pra os caras que pode proporcionar Mas ela vem pra mim, ela não vive Se a baleia, eu gosto de fadir Só que é os caras do momento O meu melhor momento foi comigo Seu peco bandido nunca é um bicho Temer, eu tiro a foto com o bicho Mentiro, olhando na minha cara Fez promessas que não pude cumprir Eu só te usar, maria, queixar E agora eu vou cá Os diferentes não podem ficar perto dos iguais Simplesmente porque ele é de ser A sua, da sua, sobe o morro pra sentar Ela é pra os caras que pode proporcionar Mas ela vem pra mim, ela não vive E o presente da baleia, umas peças de crime Ela é da sua, vem pro morro pra sentar Ela é pra os caras que pode proporcionar Passar ela vem pra ganhar a louça É presente da baleia, umas peças de crime Só que é os carinha do momento O meu melhor momento foi comigo Seu peco bandido nunca é um bicho Temer, eu tiro a foto com o bicho Mentiro, olhando na minha cara Fez promessas que não pude cumprir Eu só te usar, maria, queixar E agora só que a luz vive Dança com a tranca, dança com a emoção Eu sou o diorata da nova geração Olha o disco Vem, mulher Ela dançou, vem pro morro pra sentar Ela é pra os caras que pode proporcionar Passar ela vem pra ganhar a louça É presente da baleia, umas peças de crime Só que é os carinha do momento O meu melhor momento foi comigo Seu peco bandido nunca é um bicho Temer, eu tiro a foto com o bicho Mentiro, olhando na minha cara Fez promessas que não pude cumprir Eu só te usar, maria, queixar E agora só que a luz vive Esse é o W7 Martins É um cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro E agora só sobe o morro pra sentar Ela é pra os caras que pode proporcionar Passar ela vem pra ganhar a louça Que presente da baleia, umas peças de filme Só quero buscar em lado no momento O seu melhor momento foi comigo Super Ken, eu meti o trabalho E aí Pxa deoa que belo Sede só 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 que belo